Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês! Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver alguns adjetivos para descrever pessoas em inglês. Let's get started! Os nossos sentimentos estão sempre mudando. Nós sabemos como nós nos sentimos, mas nem sempre é fácil dizer como a outra pessoa está se sentindo. Quando nós não temos certeza sobre como alguém está se sentindo, podemos dizer que esta pessoa might be feeling something, pode estar sentindo algo. E você também pode dizer que Parece que estão se sentindo de tal forma. Estas estruturas mostram que você pode estar errado. Repita as frases em inglês. Estou estressada. I'm stressed. I'm stressed. Ele parece estar estressado. He looks stressed. He looks stressed. Ele parece estar estressado. It looks like he's stressed. It looks like he's stressed. Estou nervosa. Estou ansiosa. I'm anxious. Ele parece estar ansioso. He looks anxious. He looks anxious. Ele parece estar ansioso. It looks like he's anxious. It looks like he's anxious. Estou nervosa. I'm nervous. I'm nervous. Ele parece estar nervoso. Ele parece estar nervoso Estou tranquila Ele parece estar tranquilo Ele parece estar tranquilo Estou serena Ele parece estar sereno Ele parece estar sereno Estou relaxada Ele parece estar relaxado Ele parece estar relaxado Ele parece estar relaxado E é isso para hoje Muito obrigada por assistir o vídeo Escreva nos comentários uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo E melhore seu inglês Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje Dê um like e se inscreva em nosso canal Melhore Seu Inglês Siga-nos também no Instagram, Facebook e podcast Melhore Seu Inglês Para aulas particulares de inglês por Skype Basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton Um grande abraço E até a próxima vez E até a próxima vez